Agora há pouco, agora há pouco, nós pedimos que você em casa nos enviasse vídeo falando da sua opinião sobre a prisão em segunda instância. Vamos ver que os nossos bons amigos falam sobre esse assunto polêmico. Vamos começar, vamos lá. Meu nome é Antônio, sou aqui de Peixoto de Azevedo. E a minha opinião sobre prisão de segunda instância, eu sim. Dependendo do crime, a penalidade, devia ter prisão sim, para a segunda instância. Bom dia, Edivaldo. Sou o Joelson. Como todo cidadão brasileiro que pensa no bem-estar do país, sou a favor, sim, da prisão em segunda instância. Inclusive, o pivô de toda essa baderna aí tem que voltar para a caveia, sim. Pois é, Edivaldo. Eu sou contra isso aí porque é muita falta de respeito para a população, né? Porque, igual esse bandido do Lula aí, está solto, roubou milhões, está solto. Aí, rindo da cara do povo, rindo da cara de todo brasileiro. Então, isso é uma vergonha. Concordo plenamente com você. E aí E aí Obrigado.